Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio, se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. O Bitcoin é 5 dólar. Eu vou focar na Bitcoin hoje. É a primeira vez que eu vi essa caixa com esse preço, na verdade é a segunda, né? Eu nunca fiz um vídeo exatamente dela com esse preço, porque pra mim é um preço novo. Então, eu vou fazer um videozinho aí com esse preço 5.12, que é um preço novo pra mim. Um tempo atrás não tinha existido esse preço aí nessa caixa, não, velho. Vamos ver como que ela é. Lembrando, cada vez que eu saco cada preço dessa caixa, meio que muda as porcentagens dela de drop. E tem preços tipo 27 dólar, que é muito bom. Tipo, tem preços tipo 9 dólar, que ela fica muito ruim. E vamos ver como que é essa de 5 dólar aqui. 4 dólar é muito boa também. Eu já drobei faca, já teve escrito que eu dou faca aí. Então, bem God. Ó, até agora tá dando profit com esse 5 dólar de preço, hein? Espero só que ela não mude o preço no meio da gravação. Ela muda a cada hora, a cada... A cada tempo ela muda, né, o preço. Aristocrate, Aristocrate, Elite. 11 dólar. Beleza, não pagou, mas foi quase. Não tá ruim. O problema da Bitcoin é quando ela dá muito prejuízo. Esse cara aqui tá profitando bastante, hein? Vamos ver. Espero que não tenha sido o barulho do ventilador, guys. Tô gravando que tá muito calor, que tem o ventilador na cara. Agora dá uma prejuizão. Tem dia que tá muito frio, tem dia que tá muito calor. Não dá pra entender muito o que acontece no Brasil, cara. Tá, mano. Eu queria muito uma faca com 5 dólar. Eu ia ficar muito feliz, principalmente se fosse uma baianeta. 29 dólar. Pagou bem. Pagou no Lodge. Vamos ver. O que é isso, cara? Melhor preço, capa. Tá dando muito profit, cara. Tipo, uma hora ou outra dá um prejuizinho, mas quando a profit dá demais, cara. Melhor preço da Bitcoin, será, cara? Esse preço aqui de 5 dólar? É um preço novo. É, acho que faz mais ou menos um mês que tá pegando esse preço aí só. Antigamente não tinha esse preço e... Tá dando bom, cara. Realmente tá dando muito bom esse preço dela aqui, cara. Ó, compensa abrir, hein, cara, com esse precinho aqui. Vamos ver. Nossa, agora deu ruim. É a Bitcoin, né? É a Bitcoin. Uma hora ou outra vai dar ruim. Mas, claro, por isso que essa caixa tem que sempre tentar abrir o máximo possível dela pra tentar pegar uma skin bem cara. Mano, uma hidropônica eu ficaria muito feliz, cara. Sem brincadeira mesmo. Tá, outro prejuízo. Isso daqui não tem como pagar, eu acho. É, não tem como. Outro prejuízo. Agora começou a dar meio ruimzinho. A gente começou com 265 dólar. Tem que ter mais do que 265 no final pra ter dado profite nesse teste de caixa aqui, velho. Vamos ver. 206. 206. 206. 3, 5. Vamos ver. Aqui pode vir... 12,50. Beleza. Tá. Tá dando prejuízo agora. Mas já deu muito profit ali no começo, então pode ser que pague. Só que tá dando prejuízo grande agora também. Tá perdendo aí 10 do olhinho ou mais por abertura. É, parece que começou a dar ruim. É a Bitcoin, cara. Essa caixa nunca dá bom muitas vezes, velho. Então, isso que é o foda de abrir muitas delas. Mas vamos ver quantos que a gente vai ter no final. Eu ainda falo que a gente vai ficar no prejuízo se a gente não pegar alguma coisa boa nesses últimos 25 dólares aqui. Ó, pegamos mais uma skin boa, valendo 20 dólares no mínimo. Então, beleza. 20 dólares, né? 29 dólares. Então, pode ser que a gente esteja no profit, mas não vai ser um profit grande não. Se a gente vai no profit, cara. Tá deixando claro já. Opa, agora pegamos uma hyperbiche. Ela pode vir até 200 dólares, essa hyperbiche aí. Veio 45 dólares. É, agora a gente tá no profit, cara. Eu tenho quase certeza que a gente tá no profit agora. Sobrou 4 dólares. Se vir uma 570, a gente vende, abre mais uma. Não, não veio. Ah, mas veio uma P90. Essa aí, se ela valer 60 centavos, dá pra abrir mais uma. 3,30. Eu não vou nem vender. Então, vamos abrir aqui uma dessa... All in all P. Deixa eu pegar uma up de 160 dólares com 2 dólares, cara. 4,3, né? É igual demais. Hoje que digo inscrito aí, que já pegou 6. Daí, você tá atrás da 7. Deu ruim. E não vai dar pra abrir mais. Deu 8. Profitamos 13 dólares. Eu falei pra vocês que se a gente tira as profits, não ia ser tudo isso. E beleza. Vamos fazer uns contratinhos aqui agora com essas 5,7, cara. E de resto, eu não vou arriscar as skins cara, porque eu quero ficar no profit. 1,52. E tiramos 1,58. Profit. Mais uma aqui com essas glock, essas skinsinhas aqui de um bolinho. 7,55. E tiramos... 14 dólares. Nossa. Fui profit. Fui profit esse contrato aqui. Essa daqui é 6 dólares, não. Sai fora. Eu não vou arriscar tudo isso. Eu quero arriscar só as skins baratinhas mesmo. Até 1 dólar. Até 2 dólares no máximo ali, chorando. E essa daqui é o último contrato. 10 dólares. E pode vir até 40. E veio pra gente 15 dólares. Guys, estamos finalizando então aqui com... Com... 290 dólares. Profitamos aí no contrato no final. E claro, vamos fazer um aprimoramento. Só pra gente não falar que a gente não fez nenhum no vídeo, cara. Vou dar aprimoramento aqui, safe. Safe do safe. E... Vou pegar essa... Deserto. Que é bonita. 67%. Eu gosto bastante do modo aprimoramento, cara. Claro, é difícil pra mim. É difícil. Eu não tenho muita sorte nesse modo. Mas, beleza. Bora lá, guys. Então terminamos aqui com... 293. Bem nice. Compensa abrir ela 5,5 dólares. Só não abra muito. Que vocês viram que deu ruim, né? Mas é um preço muito bom pra essa caixa aqui. Testamos a Bitcoin a 5,12. Lembrando que isso aqui foi pedido de um inscrito, beleza? Se você quer pedir um vídeo testando uma caixa aí, comente aí. Então é isso. Utilizem o código amigo. Façam o formulário que tá na descrição. Valeu, falou. Fui. Um abraço a todos. E...